Fogo, boa tarde. Santa, teve ao seu lado aqui a torcida ontem no Arruda, acabou empatando o jogo com o Afogados. Queria que você fizesse uma avaliação dessa estreia do clube do time no Campeonato Pernambucano. Boa tarde. Então, cara, um jogo difícil, uma equipe bem treinada do Afogados, um time malandro. A gente sabe que não vai ter jogo fácil no Pernambucano, nem em todas as competições que a gente vai enfrentar esse ano. Então, a gente sabe da força que a gente tem que ter dentro de casa, dentro do nosso torcedor. Mas acabamos que saímos atrás, então complica um pouco mais para a gente estar tendo que buscar o resultado. Mas a equipe buscou até o final, lutou, se empenhou e conseguiu o resultado ali no fim. Se tem um pouco mais de tempo, de repente, conseguiria virar. Mas o importante é que o torcedor vê que o time está se empenhando, está lutando, está buscando. É o terceiro jogo da temporada. A gente ainda tem muito evoluir, muito a crescer. Então, serve de aprendizado. A gente sabe que não pode estar tropeçando dentro de casa. Não era o resultado que a gente queria, era a vitória. Mas segue o trabalho, segue o plano. E vamos para os próximos jogos. O Ranieri falou na coletiva ontem que você teve um ano passado mais longo, que você jogou uma Série B. Você ainda está entrando no ritmo de jogo, ainda está aprimorando a parte física. Quando é que a torcida vai ter o 100% mesmo, fisicamente? Ah, cara. Eu particularmente me sinto bem, me sinto 100%. Diferente da última temporada que eu tive aqui, eu estava três meses parado, treinei cinco dias e já fui para um jogo. Então, aqui eu já tive esse período de preparação, tive quase um mês, uns 25 dias. Peguei a reta final toda da pré-temporada, fiz amistosos. Me sinto bem fisicamente. É questão de ritmo mesmo, de entrosamento, é um novo elenco. Talvez não tive no meu melhor nesses dois últimos jogos, mas faz parte também trabalhar e estar buscando a melhor forma ideal de estar fazendo o meu melhor futebol, que o torcedor conhece. Então, eu estou tranquilo. Eu sei que jogo a jogo a gente vai estar evoluindo, não só eu, mas como toda a equipe. E da minha parte, estou 100% fisicamente e tecnicamente vou chegar no meu melhor. Como você falou aí, essa oscilação realmente é normal, só que ontem aconteceu de você sair e a torcida até, parte da torcida vaiou. Como é que você recebeu essas vaias assim? Você que teve uma temporada muito boa na Série T do ano passado. Ah, cara, todo mundo que vem para cá sabe como é o Santa Cruz, é pressão, é cobrança. É um time que tem uma torcida apaixonada, é uma camisa grande, pesada. Então, o torcedor vai cobrar mesmo, quando não tiver do agrado, quando não tiver bem. A gente sabe que o torcedor já vem de alguns anos magoado, que não vem conseguindo os objetivos. Então, a paciência do torcedor é muito menor, mas quem está aqui dentro está ciente de tudo isso e vai suportar a pressão, as críticas, o que seja, para estar conseguindo o resultado. Eu encaro de maneira normal, foi a primeira vez que aconteceu, faz parte. Eu estou aqui, acho que é 14 jogos, tenho uma média aceitável, fiz gols, ajudei, mas não foi um bom dia, não consegui fazer o meu melhor futebol. O torcedor está com total direito de estar varrendo, criticando, seja o que for, mas domingo já tem uma nova partida, então é um jogo após o outro. Então, vamos buscar estar no nosso melhor no próximo jogo, para estar dando aquilo que o torcedor sabe que eu posso dar, que é a alegria, fazendo gols, dando assistência e levando o time às vitórias. É uma temporada diferente, né? O Santa começou com duas decisões pela pré-copa do Nordeste, conseguiu passar por elas, entrou na fase de grupos da Copa do Nordeste. E agora, depois de uma estreia em casa, já tem um clássico, um clássico contra o Náutico. É diferente esse tipo de jogo, mas você gosta de jogar, né? Ah, cara, acho que quem vive no futebol, quem gosta do futebol, esses são jogos gostosos, são os jogos decisivos, os clássicos, que são jogos gostosos de se jogar, onde tem toda essa energia aí, toda essa agitação no estado, porque sabe que é um clássico, mexe com o torcedor, mexe com tudo. Então, é um jogo gostoso, é um jogo que eu esperava, é um jogo que eu quero muito. Então, domingo a equipe vai estar preparada para a gente estar fazendo um grande jogo e conseguindo a vitória. Agora, assim, você não fez um bom jogo, como você mesmo frisou, só que tem um clássico, é um jogo que mexe com os vírus de todo mundo, principalmente com o da torcida. O que a torcida pode esperar do Hugo Cabral no domingo aqui no Arruda? Ah, pode esperar muito empenho, muita luta, muita dedicação e vamos trabalhar, vamos trabalhar firme para conseguir a vitória, não só o Hugo, mas todo o elenco. A gente sabe da importância que é vencer um clássico, o que isso vai transmitir para o resto da competição, principalmente no pernambucano, vai dar um gás a mais. A gente já começou um ano bem difícil, com duas decisões e, graças a Deus, conseguimos suportar. Estamos três jogos sem perder, então agora, diante do nosso torcedor, dentro de casa, nesse clássico, a gente vai com tudo em busca da vitória. E eles que se preparem de lá, que aqui a gente vai vir com tudo para conseguir a vitória. Hugo, após o jogo de ontem, você deu uma declaração, foi bem polêmica, alguns torcedores reagiram de forma negativa, não gostaram da maneira que você falou. Então, não vou nem perguntar, vou deixar o espaço aberto para você falar sobre essa declaração, se você repensou, se você ouviu, o que você achou. Ah, cara, primeiramente, acho que foi uma declaração, ao meu ver, normal, só que talvez infeliz. Acho que no futebol de hoje não cabem muito essas coisas, né? É um apelido que se tem do rival e eu acabei cutucando ali e saiu de uma maneira que não soou bem. Talvez algumas pessoas, às vezes, mal intencionadas, soltam as coisas para dar uma repercussão, mas não foi minha intenção. A minha intenção foi falar que no domingo aqui eles iriam pagar o preço. Então, se alguém se sentiu ofendido da parte da torcida do Náutico, eu peço desculpas, mas não foi minha intenção de estar ofendendo para esse lado, que não tem nem nada a ver com o futebol. A gente estava falando sobre futebol e o assunto foi levado para um lado que não tem sentido nenhum. Eu não sou de desrespeitar nenhuma classe, todo mundo que me conhece, eu nunca tive polêmica sobre isso. Meu negócio é falar sobre o futebol dentro do futebol. Então, se algum torcedor ou alguém de fora se sentiu ofendido, eu peço desculpas, mas eu quis dizer em termos do futebol, e volto e repito, domingo aqui eles vão sentir a pressão, domingo aqui eles vão ver o inferno coral aqui, vão ter que entrar aqui dentro e o bicho vai pegar. A gente vai para cima para buscar a vitória e o Náutico se prepara, o Timbu que se prepara, que domingo vai ser lapado aqui, a gente vai para dentro e eu vou botar para cima, meu amigo. Quem vir aqui vai estar preparado e vai saber que o bicho vai pegar aqui no domingo. Então, é isso aí, eu tenho para responder sobre o futebol. Se alguém ficou chateado com a minha declaração, não foi a intenção de ofender ninguém, eu quis responder, falar sobre o futebol, então é isso aí, vamos para cima. E domingo a gente espera o Timbu aqui para ser atropelado.